Agora passa a śrub. Agora passa a msk. Eita cidade. A gente está lá. Ta a merda de ms? Aqui está a merda de ms. Agora passa a merda. Próximo, desde o meu lado. Agora passa a menos uma. Próximo. A merda de ms. A merda de ms. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.